Devido à tragédia histórica que estamos vivendo, ainda não é possível a realização do nosso sorteio neste domingo. Estamos trabalhando para normalizar a situação, mas a prioridade agora é a segurança de todos e o apoio incondicional no atendimento e suporte às cidades atingidas. O sorteio está novamente transferido e informaremos a nova data. O seu Trilegal Tê comprado continua valendo. Estamos todos juntos nessa hora de reconstrução. Obrigado.